Olá, hoje nós vamos falar sobre demandas judiciais contra planos de saúde, em especial nas questões de tratamento de câncer, vamos falar de carência, você tem dúvidas sobre isso? Nós vamos tentar trazer um pouco de esclarecimento para você saber dos seus direitos. Hoje a nossa convidada é a advogada Amanda Sodré Piona, que é especialista, atua muito nessa área. Amanda, obrigada por ter aceito o nosso convite, de estar aqui com a gente. Bom, vamos já falar em específico essa questão de tratamento de câncer, porque a gente sabe inclusive que nesse tempo de pandemia, muita gente acabou protelando o tratamento ou descobriu, não foi atrás, enfim, houve muitos problemas aí que foram enfrentados e represados, na verdade. Quais são os casos que você, na sua prática de escritório, você encontra mais? Quais são as maiores demandas nesse sentido? Bom, demandas contra planos de saúde que batem a porta dos escritórios são em torno de carência mesmo. Muitos, inclusive, são em relação ao tratamento de câncer, por isso que eu gostaria, né, sugerir trazer esse tema aqui, aproveitando outubro rosa, novembro azul também, para a gente debater um pouco sobre isso. Existem muitas dúvidas. Quem está em tratamento de câncer pode contratar um plano de saúde? Já vou responder que sim. O plano não pode negar, inclusive, passível de indenização por discriminação, isso, o plano não pode negar cobertura, mas se você já está em tratamento de câncer, já tem ciência da sua doença, né, e você deve, tem o dever de boa fé de informar o plano nesse momento de contratação, vai ser inserido para você uma cláusula que a gente chama de CPT, que é cobertura parcial temporária. Essa cobertura parcial temporária, ela tem um prazo maior de carência para essa doença específica, que a gente chama de doença pré-existente, né, então, assim, os períodos de carência, eles são regulamentados pela agência reguladora, que é a ANS, né, não são definidos ao bel prazer da operadora, né, então já há uma pré, já vem pré-estabelecido de lá. Os principais, 24 horas de urgência e emergência, 180 dias para cirurgias, exames mais complexos, 300 dias para parto a termo. Parto a termo, gostaria de fazer um parêntese aqui, acima de 37 semanas, né, antes disso, já é considerado também uma urgência ou emergência. Que é prematuro, né? Que é prematuro. E aí, quem está em tratamento de câncer e notifica, informa o plano disso, né, entra nessa cobertura parcial temporária, que não pode exceder a 24 meses. E aí, como é que funciona? Ele se enquadra na carência comum de qualquer outra pessoa, mas para essa doença específica, ele obedece o prazo de 24 meses de carência. Então, para o tratamento do câncer, ele não pode usufruir dentro desses 24 meses. E dentro desse tempo, a empresa, ela pode cobrar algo mais? Como é que é a questão de valores dentro desse, dessa carência? Não, não pode cobrar nada mais, não pode ter diferença de qualquer outra pessoa que venha contratar o plano, sob pena também de sofrer uma discriminação, né? E isso é vedado pela lei. Então, é comum, é normal. A única diferença é que ele vai obedecer esse período de 24 horas, 24 meses, perdão, para ter acesso aos tratamentos dessa doença em específico. Bom, nós estamos falando da pessoa que já conhece, né, já tem essa doença pré-existente, ela informa, né? Mas e se a pessoa, por exemplo, ela contrata o plano de saúde e descobre que ela tem um câncer depois desse contrato? O plano pode exigir essa carência? Ou seja, essa carência especificamente ou outra? Uma ótima pergunta, Lizzie. Nesse caso, como o paciente, ele não tem ciência, né, naquele momento da contratação, ele não sabia que ele era o portador dessa doença, não há que se falar em doença pré-existente. Porém, o que se vê no dia a dia é a negativa do plano. O plano vai alegar, ele vai negar o atendimento àquele tratamento específico em razão de doença pré-existente. Mais uma vez, é uma, inclusive eu não sei trazer números, mas eu sei que é uma grande parcela da judicialização da saúde suplementar essa questão. Isso vai se escoar para o judiciário e lá o plano de saúde tem o dever, já que ele alega, de comprovar que houve a má fé do consumidor, que é uma relação de consumo, do beneficiário, que ele omitiu aquela doença naquele momento. Então, se ele alega, ele tem que provar, né? Então, não ficando comprovado, não há que se falar em doença pré-existente, não há que se falar em cobertura parcial temporária. Esse cidadão, ele vai se enquadrar no geral, né, no plano de carência normal de qualquer pessoa. E nesse caso, quando já há essa disputa judicial, o plano tem que buscar provas. Ele pode, por exemplo, ter acesso às consultas, a exames, a, né, a esse tipo de documento do paciente, sem autorização do paciente? Não, existe uma, existe uma, me fugiu a palavra, mas é vedado um terceiro, né, é ter acesso a prontuários médicos do paciente. Ele só pode, aquele prontuário médico só pode ser utilizado por ele ou pelo médico ali em sua defesa, né? Um terceiro, que seria o plano de saúde, não. Então, nem o médico pode ceder isso para o plano de saúde também, porque eu acho que é importante que as pessoas têm muito medo também, né, dessa invasão e esse tempo que a gente está vivendo, em que você ouve falar muito de questão de dados, proteção de dados. São dados sensíveis, né, a LGPD está aí para regulamentar isso. Mas, se ele conseguir uma autorização judicial, dizendo, olha, juiz, né, ele fez um exame nesse laboratório, eu gostaria de ter acesso para a minha defesa, talvez ele consiga essa autorização. Diante da autorização judicial, o laboratório deve informar. Hum, é obrigado, então, né? Mas, sozinho, sem autorização judicial, não. Quanto tempo dura esse tipo de processo? Porque a gente, quando a gente fala em tratamento de câncer, a gente está falando em vida e, às vezes, em questões urgentes, né, de um paciente que precisa iniciar um tratamento, uma quimio, uma rádio, enfim. Demora muito? Essas demandas de saúde, tanto suplementar quanto saúde pública, elas, a gente trabalha em liminar, em antecipação da tutela. Então, há sempre uma decisão liminar de início de processo a ser cumprida, né, e aí, depois, o mérito se delonga. Mas, por exemplo, eu preciso de uma cobertura de uma cirurgia. Essa cirurgia é para já. Como é que vai fazer? Eu peço uma liminar, consigo essa liminar. O plano de saúde cumpre, porque se ele não cumprir, ele tem multas altíssimas a pagar. Então, ele cumpre. E aí, mas, então, qual a razão de ser de continuar aquele processo? O processo vai continuar. Se lá na frente, o juiz entender que, na verdade, o plano não deveria ter oferecido a cobertura daquela cirurgia, o plano pode cobrar de volta o valor do beneficiário. Então, é por isso que o processo continua para julgar aquele mérito. Mas a questão de saúde, que tem que ser definida rápida, ela é definida em forma de liminar. Para esse tipo de situação, que orientações você pode dar, por exemplo, para a pessoa? Porque, às vezes, também tem essa questão financeira, é muito sensível na família, né? As famílias fazem cotas, dão, de alguma forma, um jeito para conseguir o que se complementa no tratamento. Porque uma cirurgia, não é só a cirurgia que o plano cobre, né? Existem medicações, existe toda uma despesa que, às vezes, a pessoa não tem condições sozinha, né? Que orientações você pode trazer, assim, se houver uma situação dessa de lá na frente, o plano poder cobrar? Tem como se prevenir, por exemplo, Amanda? Não tem como se prevenir, né? Antes de demandar judicialmente, a única orientação possível é procure um advogado especializado na área. Para avaliar riscos, vantagens, né? E eu acho, assim, até um pouco mais. Diante de qualquer negativa do plano, consulte um advogado. Não que o plano esteja sempre 100% errado, não é isso. Mas há muitas negativas em que, por exemplo, eu nego esse acesso ao tratamento porque ele não está no rol da ANS. A ANS, ela traz para a gente um rol de procedimentos mínimos, obrigatórios, de cobertura nos planos de saúde. E aí, se não está lá, eu não tenho que cumprir. Esse é o entendimento do plano. O entendimento jurisprudencial, inclusive, das duas decisões dos nossos tribunais, inclusive do STJ, embora tenha um impasse lá, mas ainda é assim, é que esse rol é exemplificativo. Então, se não está no rol, né, mas há uma indicação médica para aquele tratamento, não há que se falar em negativa. Então, por isso eu digo, diante de uma negativa, veja se é aquilo mesmo, se você pode fazer algo a respeito, consulte um advogado porque é muito possível que você consiga reverter isso nesses casos. Há uma frase muito utilizada nas demandas de saúde, é a seguinte, se o plano oferece a cobertura da doença, ele não pode negar o acesso ao tratamento, né? Então, acontece muito de oferecer uma cirurgia, a cobertura de uma cirurgia para colocar uma prótese, mas não oferecer a cobertura da prótese. Aí é meia cobertura, né? Aí não adianta. Então, em várias situações, limitar, por exemplo, as sessões de fisioterapia por ano, não tem como, né? Precisa do tratamento completo. Então, tem muitas situações que precisam ser revistas. É muito interessante isso que você está trazendo, porque muitas vezes a pessoa, ela recebe essa negativa e é como se, né, não está no rol, é lei, então, né, eu não tenho o meu direito, mas são visões diferentes, né, do judiciário, da jurisprudência e dos planos de saúde, né? Eu acho que, e ninguém, todos somos leigos, né? Todo cidadão não tem nenhum conhecimento na área de saúde e muito menos no direito. Isso. Sobre também, ainda nessa questão de carência, Amanda, quando a pessoa, ela tem um parente, por exemplo, que tem o plano de saúde e quer colocá-la como agregada ou como dependente, aí, acho que você podia até explicar um pouquinho para a gente se tem, qual é a diferença, o que pode e o que não pode, mas também cumpre esse tipo de carência, como é que é nessa questão quando um tem o plano e quer trazer aquele que está aqui, né, que precisa desse tratamento para o seu plano. Tá. Então, se eu compliquei muito... Não, entendi. Quando você quer agregar um dependente ao seu plano, né? Se esse plano, ele estiver ainda em comércio, né, porque a INS, ela regulamenta, tira plano de venda, coloca outro, se esse plano estiver ativo para venda, você pode colocar um dependente, ele vai, se ele estiver entrando do zero, ele vai cumprir a carência dele, tá? Ele não vai absorver a sua, mas, para fazer uma portabilidade, por exemplo, você pode, assim como seus dependentes podem fazer portabilidade para outro plano da mesma operadora ou para outro plano de outra operadora, tá? Você não precisa ficar na mesma operadora de saúde. Quais os requisitos, né? É importante falar isso. Os principais, estar adimplente com o seu plano de origem, ter cumprido dois anos no seu plano de origem. Se você tiver doença pré-existente, tiver cumprindo a cobertura parcial temporária, aí você tem que ficar três anos no seu plano de origem, né? E aí, depois você pode migrar carregando consigo todo o tempo que você já cumpriu de carência. Então, se você já cumpriu toda a sua carência, você migra sem carência nenhuma. E muita gente pergunta, já pegando o gancho na questão do câncer, Sim. Mas e quem está em tratamento de câncer, né? Pode fazer essa portabilidade? A outra operadora vai aceitar? Sim. Não há discriminação nesse sentido, né? Se a pessoa já cumpriu a carência dela, ela carrega consigo todo esse dever já cumprido, né? E já entra sem carência no novo plano. Não tem diferença nesse sentido. E essa portabilidade pode ser feita, por exemplo, entre planos de estados diferentes? Por exemplo, meu plano é daqui, né? De Mato Grosso, mas eu quero fazer uma portabilidade para um plano que tem uma cobertura em São Paulo. Que eu acho que, assim, é um grande centro que muita gente busca quando é possível. Isso pode ser feito? Lidice, vou ficar te devendo essa resposta. Mas a cobertura das migrações, elas têm que ser compatíveis. Eu só não sei o local. Se respondesse de um estado, pode migrar para o outro. Então, se você tem plano ambulatorial de cobertura com obstetrícia, cobertura ambulatorial com obstetrícia, você pode migrar para outro desse padrão. Mas regional, eu já não sei te informar. Porque, assim, eu acho que é algo tão específico, né? É muito específico isso. Vai me vir da cabeça e a gente vai buscando. Mas aí, de repente, você volta a um outro momento para a gente falar um pouco mais disso entre planos interestaduais, digamos, né? Sim, sim. Porque, assim, qual é a complexidade dessa regulamentação? Por que é tão complexo, Amanda? Porque a gente pensa, assim, saúde é tão básico, é garantido na Constituição, né? A saúde suplementar, ela é também um direito, né? E por que é tão complexo? Porque a medicina evolui a passos largos e o direito a passos lentos. Eu acredito que seja isso. A ANS, ela está o tempo todo estudando, o tempo todo mudando para regulamentar esses planos de saúde. Lembrando que são saúde suplementar, são planos privados, trata-se de várias empresas diferentes, né? E aí, o que eu sempre falo, a medicina evolui muito rápido, avança muito rápido e o direito está aqui ainda muito burocrático para aprovar leis e direitos, enfim. Então, é por isso que há essa falta de sinergia. A portabilidade é algo muito recente, de poucos anos. Agora, não lembro se foi dois, três anos atrás, mas é muito recente. Acho que começou, inclusive, com a portabilidade de contas correntes ou contas em instituições financeiras, né? Começou com telefonia. Telefonia, é verdade. Agora, para o plano de saúde é muito recente, foi um pouco antes da pandemia. Bom, alguma questão que a gente não abordou dentro dessa... A gente tentou, para você que está nos acompanhando, né? Trazer uma questão específica, porque você vê, já temos, eu acho que talvez, quase meia hora de bate-papo aqui e muita coisa pode ter surgido de dúvidas, né? Mas, assim, tem alguma questão que você gostaria de reforçar para a gente encerrar? É, só complementando essa questão de quem está em tratamento de câncer, os nossos tribunais, que a gente chama de jurisprudência, quando eu falo nossos tribunais, é a nível de Brasil mesmo, isso de uma forma massiva, eles têm entendido que o câncer, ele merece um tratamento imediato, ele precisa de um tratamento imediato, né? Sob pena de oferecer risco à vida daquele paciente. Em razão disso, a jurisprudência tem entendido que ele, então, se enquadra na carência lá do comecinho de 24 horas, porque ele é um procedimento de urgência e emergência. Então, derruba aquela questão dos 180 dias para ter acesso à quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Então, é importante essa informação, é importante divulgar essa informação, que quem está passando por isso pode ser que consiga, sim, via juízo, né? Derrubar essa carência, caso ainda esteja cumprindo carência, para ter acesso ao tratamento. Tá jóia. Quem quiser entrar em contato com você, com o seu escritório, quiser tirar mais dúvidas, onde encontrar vocês? Nós temos o Instagram do escritório, que é arroba arfoxodréadvocacia, e tem o meu Instagram pessoal, arroba amandasodrépiona. Fico à disposição. Tá jóia. Obrigada, novamente, Amanda. Obrigada a você. Bom, gente, nós conversamos com a advogada Amanda Sodré Piona. Se você quiser, entre em contato aí, arroba arfoxodré, ou o próprio Insta da Amanda, para buscar mais dúvidas, especialmente sobre essa questão de saúde, direitos do paciente com câncer. E convido você a compartilhar essa entrevista. Ela está disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Música Música